Vai começar um canal no YouTube? Vai postar o seu primeiro vídeo? Então presta atenção nessas dicas antes de começar o seu canal, antes de postar o seu primeiro vídeo. Olá, meu nome é Kerlin Ambach e neste canal eu falo sobre vídeos, sobre lives, sobre crescer no YouTube, sobre edição de vídeos também. E este vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou falando sobre como começar um canal do zero, sobre como criar um canal do absoluto zero. Vamos lá? Bom, gente, então a primeira dica que eu quero te dar para você antes de você começar um canal, antes de você postar o seu primeiro vídeo é não se preocupe tanto assim com o primeiro vídeo. Por quê? Se preocupe em já planejar uma série de vídeos, já planejar pelo menos os seus 50 primeiros vídeos do canal. Isso mesmo, gente. Quando eu digo planejar, eu não digo necessariamente gravar esses vídeos. Mas antes de começar um canal, é importante que você já tenha aí bem definido as suas linhas editoriais, né? Quais conteúdos você vai falar e planeje pelo menos aí uns 50 títulos de temas aí. Defina, então, por exemplo, digamos três temas centrais para o seu canal e aí coloque vários títulos aí de vídeos dentro desses temas principais, tá? Para que você não fique assim totalmente perdido. Começou um canal, postou um vídeo hoje, aí foi para um outro caminho amanhã, foi para um outro caminho depois. E aí, gente, esse canal vai ter menos chances de crescer do que um canal que já começa focado, já começa sabendo para que veio e para onde vai. E outra coisa, não comece o seu canal, não poste o seu primeiro vídeo se você não tiver pelo menos 5 a 10 vídeos já gravados, tá? E eu falo isso por experiência própria. Eu tenho hoje dois canais no YouTube, né? Então, um é esse aqui que você está assistindo esse vídeo, tá? Onde eu postei o meu primeiro vídeo lá em 2014 e depois eu só fui postar de novo em 2016, assim, bem amador ainda, né? Com relação a ter um canal no YouTube. E depois eu mudei de tema, enfim, foi uma confusão, tá? E agora, gente, que eu falo sobre vídeos, falo sobre YouTube aqui nesse canal, o que eu fiz? Agora, em julho de 2022, eu criei um outro canal totalmente do zero, tá? E com um tema totalmente diferente desse tema desse canal para mostrar para você passo a passo como criar um canal do zero. Eu gravei a tela, fiz tudo ali te mostrando todos os detalhes, né? As estratégias, as configurações do canal, etc e tal. E nesse novo canal, antes de eu começar ele, né? Eu já tinha vários vídeos gravados, vídeos editados. Eu não comecei o canal sem ter um planejamento completo deste canal, tá? Então, por isso que eu estou falando isso com experiência própria. E hoje, gente, faz 17 dias que eu abri esse novo canal e eu já consegui, no dia de hoje, os primeiros mil inscritos do canal. Isso mesmo, gente, com apenas 17 dias de canal, já tenho os primeiros mil inscritos e já tenho mais de 1.700 horas de visualização, 1.700 horas de vídeo assistido, quase metade aí do que eu preciso para monetizar o canal em apenas 17 dias. Então, ouça esse conselho que eu estou te dando, tá? Isso realmente é muito importante. E por que também que é muito importante, tá? Ah, é só porque se eu não planejar os vídeos, não vai dar certo? Não é apenas isso, tá, gente? Porque quando você postar o seu primeiro vídeo, provavelmente ele não vai ter muitas visualizações, tá? Que foi, claro, o meu caso. No primeiro vídeo é mais difícil, gente. O canal é novo, a gente ainda não tem nada. Eu compartilhei meu vídeo com quem? Com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, com os meus irmãos e só, gente, né? Nem nos grupos eu não enviei porque não era assunto que aquelas pessoas estavam interessadas em ver. Então, eu sabia que nem adiantava eu compartilhar em todos os grupos ali que eu tenho no WhatsApp porque até poderia prejudicar o meu canal, né? Se as pessoas não estivessem interessadas naquele assunto, elas poderiam clicar e logo sair do vídeo e aí a retenção ia ficar bem baixa e ia ser ruim também pra mim. O primeiro vídeo realmente é difícil, tá? E aí a gente tende a se desmotivar depois de postar o primeiro vídeo. Então, por isso, a gente já precisa ter mais vídeos prontos e já editados e realmente cientes, né? Daquilo que a gente quer. O primeiro vídeo pode fazer sucesso? É claro que sim, pode também. Inclusive, o meu primeiro vídeo que eu comecei nesse canal aqui foi o que me motivou a continuar depois. Mas isso foi depois que passou um ano de canal que aí ele começou realmente a crescer porque aí ele começou a ser posicionado, né? Nas buscas do YouTube e demorou muito pra crescer. Mas cresceu e aí, por isso, eu continuei fazendo vídeos depois. Mas esse processo demorou muito tempo, né? Não foi uma questão assim de em uma semana aquele vídeo cresceu, tá? Então, se for um vídeo posicionado aí pra buscas do YouTube, ele vai naturalmente demorar mais pra crescer. E aí, isso pode te desmotivar um pouco no começo. Então, por isso, tenha mais vídeos já gravados, editados, prontos pra postar e, se possível, até já programados lá no YouTube, tá? Outro motivo pelo qual já é importante você começar postando mais vídeos logo em seguida, eu mesma nesse novo canal. Então, o que eu fiz? Eu já programei três vídeos nas primeiras semanas ali. Nas primeiras duas semanas, eu tinha três vídeos, né? Pra cada uma das duas primeiras semanas do canal. E aí, já estava ali programadinho tudo. Então, com poucos dias de canal, eu já tinha cinco, seis vídeos postados. Hoje, eu já tenho seis vídeos, então, postados nesse canal novo, que tem apenas 17 dias, né? E aí, isso já está fazendo toda a diferença pra mim, gente. Por quê? Porque agora eu já sei quais desses seis vídeos tiveram mais visualização, quais tiveram mais retenção de público, quais tiveram menos retenção, quais as pessoas mais gostaram, quais elas não gostaram tanto assim, que capas chamaram mais atenção, que capas eu devo continuar seguindo nesse estilo nos próximos vídeos, que títulos, né? Que palavras que eu usei nos títulos que chamam mais atenção e fez as pessoas clicarem, quais foram os picos ali que tiveram em cada um dos vídeos, os picos de visualização, né? Ali que as pessoas passaram pra frente ou voltaram pra ver de novo aquele trecho, e o que que eu posso aprender com isso pra reproduzir novamente nos próximos vídeos? Ou então, em que momento dos vídeos as pessoas saíram, né? E como que eu posso evitar isso, essa queda na retenção dos meus vídeos, né? Como que eu posso evitar isso nos próximos vídeos? Então, gente, isso já me deu, assim, um aprendizado enorme. Veja só, em apenas 17 dias de canal, eu já tenho um aprendizado enorme, eu já tenho muitas visualizações, né? E muita coisa que eu já sei que eu posso utilizar nos próximos vídeos e muita coisa que eu já sei que eu não devo fazer nos próximos vídeos. Mas tudo isso eu só consegui por quê? Porque eu postei já, né? De acordo com o meu planejamento, eu já postei vários vídeos logo em seguida. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse postado apenas o primeiro vídeo, eu estava até hoje esperando, né? ter inscrito esperando visualizações para ir aí para os próximos vídeos. E outra dica muito importante, né? Que aí eu acho até que já ficou óbvia para você até esse ponto do vídeo, mas vale a pena ressaltar, é não espere ter inscritos para gravar o próximo vídeo, para postar o próximo vídeo. Não espere as pessoas se inscreverem primeiro para daí você postar os próximos vídeos. Gente, eu recebo mensagens no direct do Instagram, no WhatsApp, de pessoas, né? Amigos, conhecidos, que criam um canal no YouTube e aí eles colocam assim, ai, veja esse vídeo e se inscreva no canal, porque se eu tiver 100 inscritos, eu vou postar o próximo vídeo. Se eu conseguir 500 inscritos, aí que eu vou postar. Gente, quando você está bem no comecinho, as pessoas, elas não vão se inscrever esperando, ah, tá, porque fulano disse que vai postar vídeo, então eu vou me inscrever. Não, gente, mostra para que você veio, dá as suas melhores dicas, né? Faça aí os seus melhores vídeos, os seus melhores conteúdos, que as pessoas vão se inscrever naturalmente, porque elas gostaram e querem ver mais daquilo. Elas não vão se inscrever porque elas esperam que você poste um vídeo um dia. E os amigos da gente se inscreve, gente. Não dá para esperar que, ah, os nossos amigos vão nos apoiar, vão compartilhar com os amigos deles e assim por diante, né? Às vezes nem os nossos amigos se inscrevem. Isso é normal, gente, é natural. As pessoas estão lá ocupadas com as coisas delas. Quem se inscrever vai ser porque realmente tem interesse naquele assunto que você vai falar. E aí, gente, tudo que você fizer nesses primeiros vídeos, nesses primeiros 50 vídeos, eu diria, tudo vai ser aprendizado ainda. E você pode voltar atrás ali e, de repente, trocar um título, se necessário, trocar uma capa, se necessário, uma descrição, etc. Se você ver que um vídeo não foi tão bem assim, e o outro foi melhor. Então, tudo vai sendo aprendizado. E eu diria ainda que, depois desses primeiros 50 vídeos, a gente já tem uma bagagem para dizer o que está dando certo, o que não está dando certo no canal. E 50 vídeos, se você postar 3 por semana, vai rapidinho, vai? Umas 16 semanas por aí, passa rápido, né? Poucos meses aí, e, de repente, em poucos meses, o seu canal já está aí bombando. Mas faça um planejamento, tá? Inclusive, se você quiser que eu te ensine como que eu faço o planejamento dos meus vídeos, eu faço tudo em uma planilha do Excel, onde eu coloco ali, bem certinho, capa, título, descrição, etc. Eu posso fazer um vídeo mostrando esse planejamento para vocês. Comenta aqui que você quer que eu ensine, deixe a planilha, de repente, de modelo aí para você, alguma coisa assim. Posso fazer, não tem problema nenhum. E comenta também aqui se você está gostando dessa série, se você está assistindo, se você é novo por aqui, gostou das dicas, se você tem alguma dúvida, né, sobre o YouTube, sobre crescer no YouTube, deixe aqui a sua dúvida também, que vai ser um prazer enorme responder o seu comentário. Se você for novo por aqui, for nova por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Um grande abraço para você, e eu espero muito te ver no próximo vídeo. Até mais!